Começa mexendo com a vida de muita gente aí e o governo do estado montou um gabinete para tratar dos efeitos aqui no estado da greve dos caminhoneiros e garante que os serviços essenciais serão mantidos. A reunião de monitoramento de crise do governo de Pernambuco durou mais de três horas. O encontro aconteceu num centro integrado de comando e controle do estado a portas fechadas entre o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e os secretários. Um esquema de abastecimento foi montado hoje pela equipe. Após a reunião, os secretários de defesa social e o de saúde conversaram com a imprensa. Eles garantiram que todos os serviços públicos serão mantidos, ainda que falte combustível em todos os postos de Pernambuco. É natural que a gente tenha alguma certa dificuldade, que a viatura demore um pouco mais a abastecir do que o normal. A gente está vivendo num movimento paredista em que existe uma dificuldade natural, inclusive para a própria população. Mas os serviços essenciais, as viaturas, elas estão sendo abastecidas normalmente. As viaturas, elas estão nas ruas. O policiamento militar ostensivo, ele vai continuar da mesma forma. Não há nenhuma redução no efetivo da polícia militar. Então, os pernambucanos podem ficar tranquilos que o policiamento estará presente, ele está presente e vai continuar presente. Se essa greve se estender. Toda estratégia que a gente está montando, justamente por isso que foi montado o gabinete de crise, para que não exista essa possibilidade de falta de combustíveis para os serviços essenciais. A gente tem uma preocupação com os combustíveis das ambulâncias principais, com a chegada dos insumos e com a chegada dos profissionais. Dificuldades vão acontecer, certo? E todas elas a gente pontualmente está tentando, de alguma forma, resolver. Essa greve dos caminhoneiros é uma greve nacional, onde não existe nenhum item, absolutamente nenhum item na pauta que se refere aos estados. Todos os itens se referem ao governo federal.